Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou fazer aquele sistema de colocar mais uma moto aqui Mais um carro moda aqui no meu jogo, no meu GTA Minha garagem moda de muito foda Essa Sanchez aqui, ela anda muito, galera Além dela estar tornadona, ela anda demais Quem tá me ajudando nesse vídeo é o Bion E também o Chorão, certo? O Bion tá com aquela serverinha ali, muito louca E aí eu vou fazer aquele sistema da Karen Rebel que todos vocês já conhecem, certo galera? Você vai posicionar a sua Karen Rebel ali O amigo vai travar a moto onde está travadinha ali, bonitinha ali, do lado da lixeira, certo? E aí, consequentemente, ele vai enfiar bala e você vai entrar na porta da garagem, certo? Então vamos lá O Chorão tá ali fazendo seus paranauê O Chorão é ruim pra caralho, né? Tá o Chorão e o Bion E aí eles estavam fazendo uma gracinha ali, certão? Lembrando que o canal do Bion estará na descrição O Chorão não tem canal, mas é um brother que ajuda sempre Valeu, Chorão, tamo junto Mais um carro moda aí pra nossa conta Então vamos lá Agora é hora de os caras sentarem o prego ali na caranga Como vocês já estão ali, ó Tacando oleopau Essa fumaça aí é da granada de fumaça Que o Bion e o Chorão estavam jogando aí no chão Certo? Vamos lá Mais um pouquinho aqui Opa, pegou fogo, acelerou Encostou na porta da garagem Vocês vêem que vai dar aquela bugada Triângulo, triângulo novamente Uma vez só Passa aí uma vez pra entrar na moto E já era A moto já é minha Aí agora é fácil, certo, galera? A moto já tá aí Agora é só você pegar ela E dar aquele belo daquele rolê Aí é bem simples, mano É só você pegar ela aqui, certo? Sai ou sai da garagem Ou então você vai lá naquele menu de interação E modifica ela de lugar E aí a moto já é sua Você pode dar um rolêzinho bacana aí Os caras estão aí duplicando a server, hein? Espere aí que o vídeo da server vai sair também Por esses dias, certo? Então é isso, galera Gostando, deixa aquele like favorito Pode dar uma avaliação e uma divulgação Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicionar elas Pra que você não possa perder nenhum conteúdo Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas Fui Fui Tchau 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 Tchau